Não queremos matar ninguém, não queremos campo de concentração, não queremos nada disso. Nunca, jamais, corrija o mês, se eu estiver mentindo, em nenhum momento da nossa trajetória dissemos que íamos atuar contra o Congresso Nacional, em nenhum momento. Nós dizemos sim, como diz Pietro Baldi, dizia, já faleceu, grande espiritualista, diante de um grande chamado, de um chamado profundo, até a pedra responde. E aquele Congresso, o mesmo que há está, é feito de homens, seres humanos como nós, que precisam apenas de um chamado, de um exemplo forte, e não de um exemplo ao contrário, de um exemplo de hipocrisia plena, que nos está levando rápida e definitivamente ao desastre. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.